É mais uma dele, pô Com a Ted no beat, não tem jeito No Vale da 17 encontrei com uma novinha O cabelo enrolado com a pudim empinadinha Quando eu perguntei seu nome ela disse Emanuele Ela nunca se intimida quando o papo é putaria Hoje o GW tá falou que tá comendo essa vadia Ela tá desconfiada Surubá, fala que é surubá Emanuele Emanuele Não se apega por ninguém mais gosta só de pele a pele Emanuele 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 Então novinha se liga pra você no sapatinho Tu quer leite de canudo Ô leite de saquinho Tu quer leite de canudo Ô leite de saquinho Tu quer leite de canudo Ô leite de saquinho Bola sorte é pra no pau, vai se estentar, tá querretua Surubara que é surubá Surubara que é surubá Bola sorte é pra no pau, vai se estentar, tá querretua Surubara que é surubá Aí, tá difícil de aturar ele, hein Esse é o antes de novo beat Não tem jeito Não tem jeito